Mas tem que ser assim, pra ser de coração, não diga não precisa Make me close on my door, I don't wanna hurt anymore Hey, my... Deixa eu ver no céu a lua, um dia eu te dei pra brilhar Por onde você foi Oh, the perfect lullaby You can be a sweet treat, a beautiful nightmare